Olá meu amigo e amiga, você está aqui comigo em Fortaleza. A capital do Ceará, um dos destinos turísticos mais visitados do Brasil. Fortaleza, também chamada de Terra da Luz, Terra de José de Alencar, oferece além da beleza das suas praias que tem aqui no Ceará, Jericoacoara, uma das dez mais belas praias do mundo, considerada pelo canal Discovery. E ainda, você ainda pode aproveitar a modernidade de Fortaleza, uma capital cosmopolita. Música 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 Música